Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O diretor da Caixa Econômica Federal, Humberto Magalhães, mostra a diferença entre o cartão reforma e o cartão construcard, ambos destinados à aquisição de material de construção. O cartão reforma, recentemente lançado por intermédio de uma medida provisória, ele é uma linha de financiamento sem retorno, ou seja, a fundo perdido, direcionado a um público de renda específica de até R$ 1.800 e destinado a pequenas reformas. Já o construcard, ele é um produto bancário que não tem limite de valor, não tem limite de renda para o seu tomador e conta ainda com as melhores condições de prazo e de carência para o retorno do financiamento. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!